Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quem vai falar, só um fala Vai, Tô Beto, se liga Tá errado aqui Tá errado, deixa assim, Tô Beto Vai, 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 libera Tô Beto, não dá nada E aí, Tô Beto, tá ligado? Aí, vai pegar a primeira gaiola Não dá nada Vai pegar a primeira, hein Vamos torcer, vamos torcer Tô Beto, ajuda com a gaiola Ajuda com a gaiola, Tô Beto Tem que pegar a gaiola e levantar ela de chão Isso O balão já bateu a primeira gaiola Não, não puxa não Não puxa, 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 não Cada um se vira nas cordas Pegou aí, Pino Ô, Pino, pode ir liberando, Pino Leva pra segunda Devagar Sempre levando pra cima Aí, já passou, hein Passou no balão, não Passou no pouco, hein Passou no pouco, Pino Pino, segura um pouquinho, Pino Segura aí Passou um pouquinho Puxa aí, ajuda ele a puxar aí, meu Um pouquinho só, Pino Valeu, vamos um pouquinho pra ele Libera agora, mas deixa ele sair Tá errado uma aqui, ó Não dá nada, libera o balão, não dá nada Já era, não dá nada Vai sempre inverter o balão, né Não, não, mas não ficou esticado, entendeu? Mas não ficou esticado, Pino É problema, vai embora Vai embora, vai embora Não, levantou ela de bola Ó o pé, ó o pé, ó o pé O importante é pra ver o... Ó o pé, ó o pé Ó o pé Volta, levanta, levanta Levanta, levanta, vai andando pra lá Pino, solta o balão, Pino Pino, solta o balão, Pino Segura você, João Segura um pouco aí, Paulinho Vai embora, Pino Vai embora, libera Pera aí Vai, vai, vai Pode liberar, pode liberar Vai, vai, pode ir Ó o pé, ó o pé, ó o pé Vai, foi Vai, vai, pode ir Não, essa é do chão É da próxima É da próxima É da próxima Ah, essa aí tá beleza, hein Tá perfeito E aí, vai Ficar mais uma, hein Vai liberar, vai liberar Pode liberar Bateu essa, hein? Pode liberar Bateu essa Bateu essa Tá de perto ali também, ó Segura a porta aí, ó Pera aí, pera aí Pera aí, segura aí Segura aí Calma, Gustavo Calma Ô, velho Só fumaça preta Bateu Sobe, sobe, Paulinho É, a gente tá sentindo o tempo Paulinho, puxa o barão, caramba Sobe pra cima, Paulinho Vai pra cima Vai liberando Aê, vai liberando Vai liberando, vai liberar Tem muita cara É o barão tá forte É mesmo assim, é muita cara Tem muita que tomar Corra É porque tem nenhum Pô, de quatro grava Três vezes, hein Né? Ah, fica aqui mesmo, hein, filho Depois eu só vou atrás da pedra ali Vai silêncio Vai silêncio Vai silêncio aí O maçã é demais, caramba, o bagulho Calma, é louco Tudo bem, o pimental tá... Tá derrependo, mano Não tá? Põe, ô Põe pra lá, caramba Põe pra lá, Paulinho Põe pra lá, Paulinho Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Ô, balão abriu, hein? Balão abriu aqui, ó! Olha outra pedra! Preparar pra se esconder aqui e ela tá abrindo, tá abrindo a boca lá, é? Tá abrindo, tá abrindo a boca lá, é? Tá abrindo a pedra aí! Tá abrindo a pedra que tá roletando! Ô, alivia a pesa aí! Corta! Alivia a pesa, o caralho! Tá roletando! Mano, a filmagem tá mais torta que tudo! Libera! Libera o balão! Corta! Libera! Vai! 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 Libera o balão, velho! Corta! Corta e libera, porra! Corta essa porra aí, mano! Vai cair, mano! Corta e libera, porra! Ih, calma! Tira a pesa do balão, porra! Fala pro balão, pera! Calma, cara! Vá marcha! Fala! Fala a brecha do bagulho lá, velho! Fala a brecha do bagulho lá, velho! Toma, ele não abre, não, velho! Tem que tirar a gaiola! Libera o balão, velho! Melhor de estourar cinco no alto do que tudo no chão! Tem que tirar o seu filho, mano! Tem que tirar o meu também! Tem que tirar o meu também! Vai, filha, ó lá! Não abre o doce pra aqui, velho! Não abre mais, velho! Tá vendo que você cata, Clébis? Bastou, né? Bastou, né? E um fogo da porra, você olhou por baixo? Ah, chocoteou, caralho! Eu pensei que você era bom! Era o Flavio que chocoteou! Aê, caralho! Ficou só um, Yuri? Ficou! Não, ficou duas, né? Paraquedas e... Paraquedas com... Como fala? Asa delta e... Na última tinha o quê? Na primeira? Era pito, mano! Era melhor! Eu não sei, não! Se essa copa não está estourada da Austrália, ele não... Ah, não! Só se for na vara! Um bocadinho aqui! Demorou pra porra, mano! Esse teatro está aqui! Cara, pegou todos os blocos da galera pra lá! Foi, cara! Da primeira pra segunda e da quarta pra... A terceira... Todas, cara! Só não, cara! Da segunda pra terceira! É? Daí, cara! Daí, cara! Caralho! 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 É que chegou rápido, né? Pensei que ia demorar pra caramba! Só que já era pra estar na metade já pra outra Já mesmo? Do jeito que estourou aí? O bagulho tá zoado, né? Por isso que não dá pra ver Não, então, mas era pra chocotear Que eu quero é mesmo Você viu como subiu o pavio? Oxe, deu nada, bagulho Show o carai Agora vai vir a verdadeira, a chuva Próximo é foda, hein? Chegando a metade, o bagulho dá uma escotada, né? É, do nada ele já O bagulho dá uma escotada O bagulho dá uma escotada O que, o bagulho? Ah, não sei não, mas vara, viu? Ah é, tem as vara, é um pouco da fé As vara, e não é pouca vara ali não Tem umas 10 dúzi ali 5 dúzi Tá à espera de um minuto Mais ou menos, né? Olha lá Olha lá Ai já E as batonhas? É, caralho. E a próxima é batonha de novo. Aí depois é válido. Mas o meu braço tá doendo já. Isso é tão comitinho. Vai cair. Vai cair. Amanhã não vim todas, hein? Não, eu vi. E essa que eu não tô vendo. Aos aqui vem de cima pra baixo. Tem um... Ah, eu acho que não tem não. É, caralho. Não vi não, mano. Então já era. Ah lá, cê deu. Da hora. Ah lá, cê. Ah lá. Podia nem dar já na outra, hein? Mais um só. Será que é de couro ou é de chile? Vamos ver, né? Daqui a pouco ela chicoteia. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Mais um só. Agora é a hora da guardar. Você vai estar falando, né? Aqui ó, que é verdade, hein? Se ele aguentaria ou não aquela goleola de apita. De varo, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Isso. Deu uma iluminadinha ali, não deu não? Olha aí. Tá porra. Tá porra, mano. Olha aí. Agora se liga o... Ah não, os pinos já foi, caralho. Olha aí o eco. É isso aí, ó. Delado de 20 aí, amor à arte. Parabéns. Ei, ursinho. Tá porra. Achei, apaель. É bom?